Valeu Hassan, pra você que ficou muito bem informado sobre o esporte, a partir de agora, direto da redação da Band Curitiba, chega o Band Cidade 1ª edição. Vamos aos destaques. Reintegração, ônibus Columbusic volta a rodar em Curitiba, mas primeiro dia foi sem tarifa única e com superlotação no início da manhã. Susto, incêndio em apartamento no bairro Cabral faz prédio ser esvaziado. Helicóptero ajuda em resgate de afogada na Ilha do Mel. Já no rio Nundiaquara, em Morretes, rio sobe, homem morre e pessoas ficam feridas. E ainda, você vai conhecer a realidade dos haitianos que vieram para o Paraná pra fugir de uma triste realidade e não encontram emprego. Isso e muito mais a partir de agora, no Band Cidade Curitiba, 1ª edição. Estamos chegando com o Band Cidade Curitiba e com imagens ao vivo da capital paranaense. Temos 24 graus neste momento, imagens da linha verde, uma máxima de 27 prevista para hoje. A rede integrada de transporte entre Curitiba e região metropolitana começa a ser reintegrada. Hoje, a linha Colombo SIC voltou a operar, mas passageiros de outras 34 linhas ficaram sem ônibus por causa de uma greve. Vamos assistir agora aqui no Band Cidade. A paralisação começou ainda de madrugada. Cerca de 700 motoristas e cobradores da empresa CCD não saíram da garagem. O motivo? Mais um atraso no pagamento. Dessa vez, foi o não recebimento do vale salarial, o adiantamento feito todo dia 20 de cada mês. Ainda pela manhã, eles voltaram ao trabalho, depois que a empresa depositou o dinheiro. Hoje, também tivemos o retorno da linha Colombo SIC, a primeira medida da reintegração ao sistema. 30 mil passageiros a utilizam diariamente. O ônibus cruza a cidade, vai de Colombo, na região metropolitana, até a cidade industrial de Curitiba, passando pelo centro. Tinha que pegar três ônibus, agora eu vou pegar dois. E o tempo de viagem? Bem melhor. Ah, eu acho uma boa. Para mim é ótimo, que eu venho para cá mesmo, né? E em relação às passagens, continuou pagando uma só? Uma só. Continua. O transporte entre Curitiba e região foi desintegrado há um ano. Desde então, passageiros, como os do Colombo SIC, tiveram que se acostumar a outras linhas e pegar mais ônibus para chegar até o destino. Tudo ficou diferente. Em alguns lugares, mudou até o sistema de pagamento eletrônico. Agora, aos poucos, a rede começa a ser reintegrada. Mas o sistema só deve voltar ao que era antes, na metade do ano. A desintegração se deu por uma briga política entre o ex-prefeito Gustavo Fruitt e o governador Beto Richa. A prefeitura dizia que o Estado devia manter o subsídio para a rede, já que o transporte intermunicipal é uma responsabilidade estadual. Mas isso não ocorreu. O anúncio da reintegração foi feito por Richa no mesmo dia em que Greca, seu aliado político, venceu as eleições. Qual vai ser o próximo desafio da cidade agora? Prefeito eleito, né? Arrumar a saúde e reintegrar o transporte. Já vou pedir isso para o governador, ele está aqui. O repórter perguntou o que eu vou fazer, eu disse reintegrar o transporte e já vou pedir para o governador. Está reintegrado. Vamos lá, vamos trabalhar juntos. Depois que mudou a gestão, por que que se resolveu? Então a gente vê que era algo mesmo de briga entre Estado e Prefeitura, né? Então isso é algo que não poderia acontecer, né? Então a gente vê que a gente fica até triste com isso como cidadão, né? Porque o maior prejudicado é a gente mesmo. É verdade. Às vezes os interesses do cidadão ficam por último entre essas brigas políticas. Mas vamos torcer para que, com a reintegração do transporte, tudo seja normalizado e que realmente esses pequenos problemas sejam ajustados. Teve superlotação? Primeiro dia vai se adequar. Agora o sistema de pagamento da passagem também tem que ser visto urgente, já que a integração principal é isso. Pagar uma passagem só e o trabalhador poder ter mais dinheiro para gastar em outras coisas, já que a passagem está cara. O incêndio no sétimo andar de um prédio no bairro Cabral, em Curitiba, aconteceu hoje, por volta das 6h15 da manhã. Dois cômodos do apartamento ficaram destruídos. Foi na avenida Anitta Garibaldi. Uma mulher estava no imóvel quando o fogo começou, mas ela conseguiu sair a tempo. Os moradores deixaram também os apartamentos após o início das chamas. Segundo o corpo de bombeiros, a mangueira de incêndio do andar ainda estava com problema e foi preciso puxar de outro andar. Após o trabalho do corpo de bombeiros, o local foi liberado aos moradores. Uma jovem de 24 anos se afogou na Ilha do Mel. O helicóptero Falcão 3 do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas foi acionado para o salvamento. Esta situação aconteceu bem pertinho da Gruta da Praia de Encantadas. Três guarda-vidas participaram do resgate que ocorreu depois da linha de arrebentação do mar. A jovem recebeu os primeiros atendimentos ali na praia mesmo, na areia, e ela foi encaminhada de helicóptero ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. De acordo com o último boletim, ela passa bem. Um fenômeno chamado cabeça d'água causou a morte de um homem de 42 anos e deixou outro de 30 anos gravemente ferido em morretes. Foi no final da tarde de ontem. Estas imagens são lá do rio Nundiaquara. Este fenômeno aí que acontece provoca uma subida muito rápida ali da água. A vítima fatal, Ailton Lopes Ferreira, de 42 anos, é morador do bairro Uberaba, aqui em Curitiba. Ele estava fazendo um boia-cross no rio Nundiaquara, quando estas águas subiram rapidamente. Esse fenômeno ocorre quando chove muito lá na cabeceira da serra e todo o volume de chuva desce da montanha arrastando tudo pela frente. A vítima fatal do afogamento chegou a ser resgatada pelo corpo de bombeiros, mas não reagiu ao socorro. Outro homem de 42 anos, de 30 anos, acabou sendo socorrido com vida, porém em estado gravíssimo. Outras três pessoas, pelo menos, ficaram ilhadas e foram resgatadas após o nível da água baixar, sem nenhum ferimento. Uma situação preocupante ali no litoral. Hoje à tarde, inclusive, o Bruno Henrique vai para essa região para fazer uma matéria e trazer mais informações sobre isso. Falando em litoral, uma van que viajava pela Estrada da Graciosa sofreu um acidente. Essas imagens que a gente vai ver agora são do Ronaldo de Oliveira, que passava por ali e registrou tudo. Olha só, a Estrada da Graciosa é complicada. É de paralelepípeda, ou seja, quando chove fica tudo bastante escorregadil. É bem estreita a rodovia, quase que o pião cai ali também filmando. É bem estreita a rodovia e não tem acostamento. Olha só, é o momento do resgate não, porque ele está saindo sozinho. Mas o pessoal parou ali, ofereceu ajuda, é claro. E este motorista conseguiu sair ali praticamente ileso, sem nenhum ferimento. Na sequência, é claro, o resgate foi acionado para a região. Então, de acordo com as informações ali, ninguém ficou ferido. Então, apenas a confusão que se formou ali, porque o pessoal ficou assustado com esse acidente que aconteceu na Graciosa. Somente ele estava na van, não tinha mais passageiros, não. Vamos para o intervalo rapidinho. E na sequência, você vai ver a realidade dos haitianos, que vieram aqui para o Paraná para fugir de uma triste realidade, que agora não encontra o emprego. Estamos de volta com o Ban de Cidade, com imagens de Curitiba. Temos 24 graus neste momento aqui na capital paranaense, uma máxima de 27 está prevista para esta segunda-feira. Na madrugada de hoje, quatro presos fugiram da delegacia de Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba. E olha só, eles cavaram um túnel que deu acesso de uma das celas até o Paraná. De Lares, pularam o muro, de acordo com as informações da Polícia Civil. A fuga chegou a ser contida pela equipe da delegacia, com a ajuda da Guarda Municipal de Quatro Barras e também da Polícia Militar. Um dos presos foi recapturado pela GM de Quatro Barras ainda na madrugada. Outros três seguem foragidos até o momento, até agora, até o horário do jornal. A carceragem da delegacia de Quatro Barras tinha 15 presos no momento da fuga. Os outros 13 presos, então, foram realocados em outras delegacias até que esses reparos sejam concluídos. De acordo com a polícia, o conserto já está sendo feito e é rápido. A carceragem possui lugar para abrigar oito presos, estava com 15, né? Ainda não há informações da identidade dos foragidos, é claro. Na sequência, no Brasil Urgente, às quatro da tarde, você terá mais informações. Viciados em games se reuniram em Curitiba neste final de semana. O evento era mundial e o Eduardo Simões foi acompanhar. Vamos ver, então, como foi. Olhos vidrados na tela do computador. Esse evento em Curitiba reuniu, no último final de semana, amantes de jogos digitais. O objetivo lançado para desenvolvedores de games do mundo todo vinha com uma palavra. Ondas. A meta era desenvolver um jogo a partir desse conceito. Então, cada um está interpretando o tema de maneira diferente. Cada um está criando um jogo. Alguns estão falando sobre onda do mar, alguns estão falando sobre ondas eletromagnéticas. Cada um está vendo ondas como algo diferente, criando um jogo diferente. Tem desde jogo de tabuleiro, jogo digital, tem todos os tipos de jogos sendo criados aqui. O nosso jogo é um party game, que é um jogo para festas, um jogo para jogar com os amigos, um jogo casual. É um jogo para duas a quatro pessoas. Cada jogador, quando está um personagem que está numa ilha, e nessa ilha passa uma onda que arrasta o pessoal para a água. Estamos desenvolvendo um jogo de piratas, onde você é um pirata e tem que fazer várias atividades em cima do seu navio, de acordo com o que o seu comandante pede. O evento acontece simultaneamente em 90 países. E como dura 48 horas sem interrupção, muita gente dorme aqui. Alguns deixam o colchão, inclusive, ao lado do computador. No mesmo bloco, onde os jogos eram criados, algumas salas foram improvisadas como hospedaria. O difícil mesmo foi descansar em meio ao desafio. Eu acabei dormindo apenas duas horas, desde que eu cheguei aqui. E dessa jornada de dois dias de imersão, fica o clima de colaboração entre os criadores de games. E até alguns jogos e parcerias que podem render muito dinheiro. É legal porque muitas vezes a gente acaba trabalhando em casa, isolado, de repente tem alguma ideia, mas não conhece pessoas suficientes para desenvolver a ideia. Então aqui o pessoal acaba se encontrando, forma parceria, artistas encontram programadores, vice-versa, pessoal de música, som também vem participar. Então acho que isso é bem legal, bem produtivo, acaba rendendo bons frutos. E existem duas coisas que podem acontecer. Ou elas pegam esse jogo e continuam ele, e publicam ele, o que é muito comum. Você puxa aí uma boa ideia, essa ideia que eu tive durante esse evento, vamos continuar. Ou não deu certo o jogo, mas eles deram certo enquanto equipe. Então eles vão trabalhar com outro jogo, completamente diferente depois, mas eles viram que eles trabalham muito bem juntos. De qualquer maneira, sai ganhando. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai ver a história de haitianos que vieram para o Paraná, mas agora não conseguem emprego e passam por dificuldades. Estamos de volta com o Band Cidade, vamos ver como está Curitiba neste momento. Tempo nublado, temos 24 graus, imagens da Praça Eufrásio Correia, bem no centro da capital paranaense. Muitos haitianos deixaram o país de origem por causa das dificuldades enfrentadas por lá. E tentam uma oportunidade no Brasil. Cascavel, no interior do estado, é um dos principais destinos destas pessoas. Mas elas têm encontrado outros transtornos. Normil tem 37 anos, tem o filho e esposa que ficaram lá no Haiti. Ele veio para o Brasil em busca de oportunidades. Mora sozinho nesta casa. Só conseguiu um trabalho fixo durante três meses. Agora está desempregado e vive em uma situação difícil. É muito difícil hoje, porque eu não tenho que trabalhar. Quando eu deixo Haiti, eu venho aqui buscar trabalhar. Buscar uma vida melhor. Quando eu chego aqui, eu trabalho muito difícil para buscar. Mas eu trabalho por dia. Você hoje faz bico, mas não tem a carteira assinada, é isso? Não, hoje é bico, não carteira assinada. Só três meses carteira assinada, depois bico. E muitos deles carregam nas mãos a esperança de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. E é pela força dessa palavra que o Keisner continua em Cascavel e vive todos os dias a expectativa de conseguir um emprego. A situação está muito difícil para mim. Porque se eu não estou trabalhando, não posso mandar dinheiro e tenho que pagar aluguel aqui, tenho que pegar internet. Tudo a coisa está muito difícil para mim se uma pessoa não está trabalhando. Hoje em Cascavel tem cerca de 2 mil haitianos, mas a cidade já chegou a ter 4 mil. Por conta das dificuldades em conseguir trabalho, muitos foram embora daqui. E é para tentar mudar essa realidade que um fórum de haitianos foi criado em Cascavel em parceria com várias entidades. Para ajudar da melhor maneira possível. É contribuir, sabe? Porque ajudar é complicado, é difícil, mas a gente contribui com a melhoria de vida deles aqui na nossa cidade, principalmente. O trabalho tem dado resultados. O Jean abriu o próprio negócio pela experiência que teve em uma escola de idiomas. O haitiano se sente realizado aqui. Hoje estou bem, estou feliz em que estou fazendo. E como sou professor de inglês, trabalhei em uma escola de inglês, eu saí da escola para poder mandar a minha própria escola aqui em inglês, francês e música. Agora vamos com imagens do Band Verão Estúdio Truck, que passou esse final de semana lá pelo litoral do estado. Estivemos em Matinhos ali, no balneário de Caio Bá também. Levamos muita música, muita informação para o nosso litoral. Caminhão da Band, teve aí o Laércio lá fazendo a festa junto com as cantoras. Então teve muita música, muita informação, brindes também. Olha aí, a festa foi boa realmente no litoral. Final de semana que vem a gente vai estar em Guaratuba. Na quarta-feira o Band Verão Estúdio Truck passa por Paranaguá. Agora quinta, sexta, sábado e domingo é a vez da cidade de Guaratuba receber o Band Verão Estúdio Truck. Então fica o registro e já coloca aí na agenda e avisa os vizinhos que o nosso caminhão vai passar novamente pelo litoral neste último final de semana de ação. O Bande Cidade fica por aqui. Agora nós vamos para o estúdio do Coisas da Gente. Macedão já está na área. Quais que são os destaques do programa?